Bom dia irmãos, eu quero em primeiro lugar agradecer tantas orações e tanto amor da igreja e dizer que vale a pena que tem resultado e que Deus tem respondido, a gente vê muitas coisas boas acontecendo, pessoas que eu não tinha contato muitos anos, tem saído das cavernas e tem restabelecido contato, amizades, relacionamentos, orações, então quando cantou aquela segunda música hoje, ele é fiel, eu fico emocionado porque Deus é fiel e eu nunca imaginei passar pelo que eu estou passando, não tinha nem dica, nenhuma possibilidade disso passava por minha cabeça, não tinha ninguém em nossa família que tinha isso, nosso estilo de vida não conduzia isso, você pode ver, câncer no intestino, eu faço tudo que não produz isso, minha vida inteira, então não tive nenhuma preparação psicológica para isso, mas eu estou bem, nunca estive mal no meu homem interior, nunca, desde a hora que o médico falou, você está com câncer, estava meio grogue ainda do anestesia e sem óculos e meio fora do normal e ele falou, você está com câncer, tem que fazer biópsia, não sei o que, acho que o médico é autista, mas tudo bem, Deus perdoe, mas eu não tive problema nenhum, não tive, eu, e não é porque eu sou forte, não é porque eu sou espiritual, não é nada disso, é porque Deus é fiel, a gente não é nada, a gente não tem força nenhuma, a gente é fraco, a gente não tem, a gente tem medo da próxima coisa, do próximo dia, do próximo procedimento, a gente tem medo de tudo e não tem direito de ter medo, porque Deus sempre está conosco, como fala na música, ele sempre está conosco, ele é fiel, sua fidelidade não falha, então isso eu queria testificar e eu acredito que as orações de todos os irmãos tem grande efeito nisso, tem causado isso em meu espírito, eu não tenho recebido cura ainda, mas tenho recebido graça, alegria, paz, interior, força e isso é de um valor incalculável, não tem preço, isso aí não tem preço, e o meu versículo é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, então Deus não promete nos livrar do sofrimento, sofrimento vem para todos, de um jeito ou de outro, mas ele está conosco, essa que é a coisa principal, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, ele é nosso pai, ele cuida de nós, até o dia da nossa morte, graças a Deus, aleluia, obrigado Senhor, eu gostaria que Deus falasse conosco nesta manhã, mas isso é uma coisa que ele tem que fazer, não sou eu, eu gostaria que seu coração fosse aquecido, se sentisse tocado, flechado, alcançado pelo Espírito Santo, mas Deus é que ele pode fazer isso, mas muito além disso, eu gostaria que você lembrasse do que eu vou falar hoje, então sempre tem duas coisas importantes na palavra, tem o Espírito e tem a palavra, a palavra é o conteúdo que dá para anotar no caderno, que dá para lembrar na mente, que dá para gravar, mas o Espírito é que unge algumas partes para nós e a gente lembra disso anos depois, décadas depois, eu lembro de coisas que Deus falou e eu lembro do momento, eu lembro da hora, eu lembro de tudo, então assim, isso a gente não escolhe, isso é Deus que escolhe, mas lembrar do conteúdo, isso é nossa parte, então mesmo que você não sinta nada nesta manhã, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque a palavra tem um conteúdo muito importante e não é palavra minha, são as palavras de Deus, eu vou falar sobre a nossa fase como igreja aqui em Jundiaí, mas no mundo todo, a igreja está passando por uma fase, aqui em 2023, estamos numa fase, por exemplo, nós estamos no meio de um período de 21 dias de jejum e oração a favor de Israel, 5 milhões de pessoas de toda língua e país estão jejuando e orando por Israel por 21 dias até o dia 28 de maio, isso é um evento apocalíptico, nunca aconteceu, a igreja no mundo inteiro está acordando para o fato que Jesus vai voltar e aterrissar em Jerusalém, na terra e o diabo não quer e a igreja sabe que foi enxertado nessa oliveira e a igreja sabe que precisa orar, que Israel precisa de nós que sem nós eles não vão chegar, então tem coisas nunca antes acontecendo na história do mundo, estão acontecendo em nossos dias agora, isso vai ter um impacto muito grande, é uma bomba explodindo em cima do mundo, está explodindo cosmicamente, anjos estão sendo liberados, o anjo Miguel que é o anjo guerreiro, o anjo Gabriel que é o anjo mensageiro, coisas inéditas vão começar a acontecer, não conforme nós esperamos, porque Deus sempre faz do jeito dele, mas vai acontecer, porque isso é coisa divina, coisa sobrenatural, então nós não controlamos as coisas que acontecem, mas nós temos uma parte nisso, todo agricultor semeia a semente com expectativa da colheita e a semente morre, brota, cresce, floresce e dá o fruto, e o que o agricultor espera? Ele espera que aquela semente original que se perdeu, morreu, abriu, seja reproduzido em muitas sementes, iguaizinhos a semente que foi semeada. Isso é o princípio da agricultura, você sempre espera que seja trigo, seja arroz, seja milho, milho é um exemplo muito bom, porque o milho você semeia uma semente, cada pé de milho dá às vezes duas ou três espigas, mas no mínimo dá uma espiga muito boa, e essa única espiga, não sei quantos caroço tem, mas tem muitos, iguaizinhos a semente que foi semeada. Então, nós estamos aproximando a época onde muitas réplicas de Jesus vão aparecer na terra, amém? Durante os séculos, a igreja viveu muitas épocas tristes, a igreja fez muitas coisas erradas, os homens afrontaram muita coisa que não é como Jesus queria, a igreja tem passado por muitas fases, hoje mesmo a igreja ainda faz, as lideranças ainda fazem, pastores ainda fazem, pessoas ainda fazem muita coisa errada, mas ela não depende de nós, não depende do homem, Deus plantou a semente e quando Jesus voltar, Ele vai colher muitas sementes, iguaizinhos a semente que foi semeada, amém? Então, antes da volta de Cristo, antes de Ele voltar, Ele quer ver o fruto do penoso trabalho da sua alma, é o último versículo, Isaías 53, Deus fez Jesus sofrer, moeu Ele, Ele sofreu por nossos pecados, mas diz no último versículo, que Ele vai ver o fruto do penoso trabalho da sua alma, e vai ficar satisfeito, eu digo para vocês, se Ele ver agora, Ele não vai ficar satisfeito, mas a Bíblia diz que Ele vai ficar satisfeito, então, vai aparecer, filhos de Deus na terra, que Deus vai olhar e falou assim, ótimo, a colheita deu certo, e Jesus vai olhar e fala assim, valeu a pena o meu sofrimento na cruz do Calvário, eu quero então, nesse caso aqui eu tenho seis pontos, não sete, o sétimo é a volta de Jesus, então, não precisa mais nada, não precisa falar sobre isso, vamos virar rapidamente para Romanos 8, Romanos 8, versículo 18, pois tenho para mim, que as aflições deste tempo presente, não se podem comparar com a glória que em nós, há de ser revelada, e não está falando da glória em Jesus, a glória de Jesus já está na glória, Jesus já tem glória, não precisa aumentar mais, Ele falou que as aflições que nós passamos agora, não podem comparar com a glória que em nós, há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus, a criação não aguarda a revelação do Filho de Deus, que Ele volta lá do céu, não, não, não está esperando a revelação do Filho de Deus, está esperando a revelação dos filhos de Deus, Deus não vai mandar Jesus de volta, sem que Ele consiga o fruto do seu trabalho, então eu quero, em primeiro lugar, nesse primeiro ponto, levantar sua fé, de que isso não é homem que está falando, isso é Deus que está falando, Deus tem um eterno propósito, Ele criou o mundo, e Ele está esperando uma colheita, e Ele vai ter essa colheita, quer você creia, quer você não creia, quer você queira, quer você não queira, quer você queira participar ou não, Ele vai ter esse fruto, a criação aguarda, com ardente expectativa, a manifestação, dos filhos de Deus, Efésios 3, Efésios 3, versículo 8, Paulo falando, ele fala, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça, de anunciar aos gentios, as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos, qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, a multiforme sabedoria de Deus, seja manifestada, por meio da igreja, aos principados e potestades, nas regiões celestes, como que Deus, vai envergonhar, os principados e potestades, que são demônios, são forças do mal, que dominam o mundo, que estão dominando o mundo, com a mentira, que estão dominando o mundo, com antissemitismo, e ódio ao Israel, que estão dominando as nações, para crer que, família não é natural, não é de Deus, e uma série de outras coisas, que estão acontecendo, estes são resultados, não das pessoas, resultados de principados e potestades, mas Deus, não está preocupado com isso, porque ele tem uma, chave, uma arma secreta, que ele diz aqui, que é pela igreja, ele vai envergonhar, os principados e potestades, ele envergonhou, Satanás com Jó, viu meu servo Jó, Jó tem interesse, você acha que ele tem interesse, passa pelo fogo, passa pelo fogo, você acha que ele tem interesse, que ele serve por interesse, você acha, passa pelo fogo, passou tudo, perdeu tudo, a mulher dizia, maldiçoa Deus e morra, ele não maldiçoou, ele não fez Deus, você não está vendo, não serve o Jó, você acha, que ele estava por interesse, cadê, tirei tudo, e ele continua, não, mas tem que mandar a doença, para ele, tem que mandar a coisa, para ele, se tocar no corpo dele, e se ele sofrer, aí vai ter problema, Deus falou, faz, e no fim, o diabo foi envergonhado, porque Jó, venceu, amém? Fé, não é teórica, irmãos, fé, tem que ser provada, se você está hoje, alegre, cantando sobre a ressurreição, crendo em Jesus, prepare-se, que vem fogo por aí, não para o mal, só para provar, para ver se você tem fé de verdade, ou se é mentira, só isso, fé, é igual ouro, ele tem que passar pelo fogo, e aí, o diabo é envergonhado, quando fala assim, não é teórico, não é mental, é verdadeira, é o produto genuíno, e aí, Deus é glorificado, Deus é glorificado, e nós somos recompensados, em dobro, porque foi o que aconteceu com Jó, Deus nunca deixa, você sair perdendo, Ele sempre vai sair ganhando, e você ganha junto, então, aqui diz, que pela igreja, Deus vai envergonhar, os principais potestades, pela igreja, guarde-se em mente, e Efésios 4, virando a página aí, você vê que ele fala, é, no versículo 13, até que todos cheguemos, a unidade da fé, e do pleno conhecimento, do Filho de Deus, ao estado de homem feito, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais, sejamos meninos, inconstantes, e assim por diante, mas o que eu queria, mostrar para vocês, que ele está dizendo, Paulo tinha essa fé, mesmo lidando com a igreja, como a de Corinto, com as igrejas naquela época, tinha tanta carnalidade, tinha tanto partidarismo, tinha tanta coisa, errada nas igrejas, mas Paulo não se abateu, ele dizia, nós vamos chegar, na unidade da fé, e do pleno conhecimento, de Deus, a perfeita, a perfeita valoridade, a medida da estatura, da plenitude, de Cristo, vocês topam isso? Topa Deus, te transformar, na imagem de Jesus, na perfeita valoridade, para ser, uma vergonha, para Satanás, e para ser, uma glória, para Deus, é isso que ele está nos chamando, para ser, é isso que ele tem propósito, e não depende de você, depende dele, depende de você, se você vai fazer parte disso, mas que ele vai ter um povo, que vai fazer isso, é só, acreditar nele, e se dispor, e falar, eis-me aqui, eu estou disposto, eu não posso fazer nada, mas se o senhor, está com esse propósito, eu duvido, que eu consiga ser isso, mas já que o senhor, é todo poderoso, então, toda a glória, será tua, se o senhor fizer isso, que eu seja parecido com Jesus, o segundo ponto, então, esse é o primeiro ponto, é propósito de Deus, vai acontecer, e está prestes a acontecer, estamos chegando perto do fim, já apendoou, já tem flores, já está formando semente, já está perto da volta de Cristo, está tudo organizado, tudo preparado, tudo certinho, sabe, então, muitos sinais, e coisas dos últimos dias, já aconteceram, já estão acontecendo, então, está próximo, isso não é longe, isso não é longe, está perto, essa manifestação, dos filhos de Deus, que vão ser parecidos, com Jesus, e, então, o segundo ponto aqui, que eu quero passar para vocês, é o seguinte, o que que é, esse ser parecido, com Jesus, em que consiste isso, qual é a essência, de filhos maduros, filhos que envergonham Satanás, filhos que Jesus olha, e fica satisfeito, qual a essência, vira comigo para Apocalipse 12, Apocalipse 12, versículo 11, diz, e eles o venceram, pelo sangue, do cordeiro, pela palavra, do seu testemunho, e não amaram, as suas vidas, até a morte, essa é a marca, dos filhos, maduros de Deus, e eu quero falar, com vocês, é uma coisa muito séria, gente, em primeiro lugar, Deus tem esse propósito, Deus vai fazer isso, nunca na história da igreja, ele conseguiu, um povo assim, sempre houve pessoas especiais, houve focos, houve pessoas, que receberam graça, e brilharam em suas gerações, mas nunca houve um povo, que impressionasse o mundo, dessa forma, como Deus quer que seja feito, Deus tem feito coisas na China, coisas tremendas, Deus tem feito coisas, durante toda a história, tem brilhado a sua luz, prenúncio daquilo, que vai acontecer, mas eu estou falando, de uma coisa global, eu estou falando, de uma coisa, um fenômeno, um fenômeno global, conhecido das protestantes, conhecido do mundo, vai ser um fator assim, conhecido, um fator, claro, e o que vai ser, principalmente, pessoas, que não estão agarradas, às coisas materiais, que conseguem perder, tudo, todo o dinheiro, toda a posição, todo o emprego, e continuam alegres, com Jesus, pessoas, que quando alguém bate neles, eles não revidam, que eles pedem para Deus perdoar, que eles não reagem, que eles não se defendem, que eles não fazem nada, eles simplesmente são, mansos, e humildes, como o cordeiro, que foi, quando ele estava aqui na terra, você fez essa imagem, agora na sua mente? Porque quando um irmão, da igreja, repreende o outro, ele já reage, imagina quando alguém do mundo, te fazer maledicência sobre você, sujar a sua reputação, falar que você é um abusador de crianças, falar que você é, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você ficar calado, e você não reagir, e você ser humilde e manso, e ter clareza, e ter firmeza, e saber, que a sua vida, não consiste das coisas materiais, e que você não vai render, a palavra do seu testemunho, por causa de uma ameaça, você vai ficar firme, na palavra do seu testemunho, você vai perder tudo, mas você tem, Cristo em você, é isso que eu quero passar para vocês, é esse tipo de povo, que vai levantar a terra, é esse povo, que vai vencer Satanás, é esse povo, que o diabo fala assim, não, esse povo só te servindo, porque está tudo bem, mas ameaça eles para você ver, fala que vai tirar uma coisa, fala que vai atacar a sua família, fala que vai fazer isso, fala que vai fazer aquilo, eles vão te negar na hora, e vai ter um povo que, não, vai, fazer isso, não vai vencer pela força, não vai vencer pela ganância, não vai vencer pela materialismo, vai vencer pela mansidão, pela humildade, Jesus diz, pega meu ju, que eu sou manso, e humilde de coração, e encontrarei paz, para vossas almas, nós não somos leões, nós somos cordeiros, o leão só vem depois, o cordeiro é agora, se você quer ser uma semente, igual aquela semente original, você tem que aprender dele, aprender de mim, que sou manso, e humilde de coração, e encontrarei paz, para as vossas almas, nós não seremos como Jesus, na sua segunda vinda, nós seremos como Jesus, na sua primeira vinda, e quando o mundo, vê um povo assim, esse povo será, invencível, não tem jeito, pode fazer o que quiser com eles, que eles, não vão ceder, eles vão vencer, pelo sangue do cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não vão amar suas vidas, até a morte, amém irmãos? captou, entendeu, se você entendeu, que esse é o propósito de Deus, você precisa começar, aprender dele, que é manso, e humilde, de coração, já, e desapegue, das coisas materiais, temos que trabalhar, temos que poupar, temos que ter sabedoria, temos que administrar, mas não se apegue, de uma hora para a outra, tudo pode virar fumaça, você não deve, ser seguro, para essas coisas, você deve estar seguro, naquele tesouro, lá no céu, prometido por Deus, o terceiro ponto aqui, esse tipo de povo, esse tipo de gente, da igreja que hoje existe, de nós, nós, do jeito que nós estamos hoje, desse jeito que Deus quer que seja, e há pouco tempo para essa mudança, só vai acontecer, por duas coisas, Deus vai derramar o seu Espírito, como nunca antes, na história da humanidade, ele fala em Joel, chama a Assembleia Solene, chore sacerdotes, chore noivos e noivas, chore crianças, arrependa, volta, e acontecerá depois, que derramarei o meu Espírito, sobre toda a carne, e quando Pedro cita isso, em Atos 2, ele tira o depois, e ele cita, e acontecerá, que nos últimos dias, derramarei o meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos, e vossas filhas, profetizarão, vossos jovens, terão visões, e acontecerá, fogo, e vapor, coluna de fumaça, nada disso aconteceu, no dia de Pentecostes lá, vai acontecer agora, é os últimos dias, Pedro disse, isso é o que o Pai Fleto Joel falou, está começando, mas não está terminando, porque isso aqui, é para os últimos dias, é para os últimos dias, então irmãos, nós estamos à véspera, presta atenção, não é só a igreja aqui em Jundiaí, é a igreja mundial, está às vésperas, do maior derramamento, do Espírito Santo, que já aconteceu, na história da humanidade, não vai ser de um lugar só, não vai ser da rua Azusa, não vai ser de um lugar só, vai ser global, vai ser naquelas vilas, mais interiores, da Bahia, do Nordeste, vai ser, nas vilas, mais interiores da África, vai ser, nas vilas, mais interiores da China, o Espírito Santo, vai ser derramado, sobre toda a carne, vai haver poder, como nunca houve, na história da humanidade, vai haver poder, 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 para dar testemunho, para falar, sobre a volta, do Cordeiro, essa é uma coisa, mas, isso tem acontecido, no século XX, tem acontecido, coisas tremendas, no século XX, derramamento de poder, muito grande, então, tem uma outra coisa, muito importante, nós, como povo de Deus, vamos aprender, relacionamento, de aliança, nós vamos aprender, que por mais poder, que eu tenha, eu sou falho, eu sou, tendente ao erro, eu posso me orgulhar, eu posso falar para o outro, me respeita, porque quando eu oro, a pessoa é curada, e pior ainda gente, vai ter autoridade, nos últimos dias, para fechar os céus, para que não chova, vai ter autoridade, para trazer pragas, sobre a terra, vai haver poder, isso é pior ainda, do que, ter autoridade, para curar, para trazer orgulho, e sempre, os homens e mulheres de Deus, foram atingidos pelo orgulho, porque eu não sei, quantos de vocês, conhecem o Senhor dos Anéis, e nem precisa conhecer, mas eu conheço, e o Senhor dos Anéis, mostra, que tem um anel, que se você pega ele na mão, você pode ser uma pessoa boa, você começa a se corromper, poder, unção, graça, traz orgulho, Satanás, tinha tudo isso, e foi o primeiro, a cair em orgulho, imagina, coitadinho de nós, sem isso, a gente já é orgulhoso, imagina tendo isso, imagina, todo mundo, que a gente orar, sendo curado, imagina, o que vai acontecer, dentro de nós, mas Deus, vai levantar um povo, que mesmo, tendo esse poder, quando o irmãozinho, chega para você, a ponto dele, e fala assim, você está errado, você está entrando em orgulho, para com isso, você vai baixar a bola, e você vai falar assim, me perdoa, eu arrependo, nós não vamos ser super homens, nós não vamos ser pessoas, que não tem defeito, nós não vamos ser nunca pessoas assim, mas se nós tivermos, o poder do Espírito Santo, e nós tivermos a humildade, e o respeito, e a aliança, para respeitar pessoas, que chegam para nós, talvez a pessoa que chega para nós, não tem esse poder, não tem essa unção, mas ele tem discernimento, e ele chega, para com isso, você está caindo em laço, e nós vamos ouvir, e nós vamos nos humilhar, e aí, vai ser um corpo coletivo, invencível, porque não vai ter precha, então grava essas coisas, derramamento do Espírito Santo, e relacionamento de aliança, corpo de Cristo, fala em 1 Coríntios 11, que as pessoas, que tomam a ceia, e não discernem, o corpo de Cristo, adoecem, e morrem, nós precisamos aprender, o que é discernir, o corpo de Cristo, discernir o corpo de Cristo, significa, que eu entendo, o que é o pão, e o que é o vinho, mas também, significa, que eu entendo, quem está tomando a ceia comigo, ele não é só João, Maria, e Antônia, ele é, membro, do corpo de Cristo, respeite, honre, prostre, diante de Deus, na vida dos irmãos, não fale mal, não critique, não conheça a segunda carne, respeite, discirna, não diga, é filho de José, é carpinteiro, não, não, diga, Deus está aqui na terra, nas pessoas, que fazem parte desse corpo, alguma coisa muito grande, tem que mudar em nossas mentes, não é só derramamento do Espírito Santo, é derramamento do Espírito Santo, com certeza, mas é também, discernimento do corpo de Cristo, respeito, humildade, quebrantamento, para poder honrar, as pessoas que nos chamam a atenção, portanto, para o ponto número 4, se nós estamos às vésperas, se nós estamos às vésperas, do maior vivemento da história, se nós estamos às vésperas, de Deus fazer isso, como nós devemos agir, hoje, como nós devemos agir hoje, o que nós podemos fazer, a gente não controla, quando Deus vai fazer isso, a gente não controla, mas a gente controla, o que a gente faz hoje, e o que que vem, antes de avivamento, sempre, o que que vem antes, sempre, antes de Deus, fazer as coisas, ele diz, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, Jesus e João Batista, pregavam o quê? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino dos céus, esse é o avivamento, mas o que que tem que vir antes, arrependei-vos, porquê? Se eu não arrepender, não venho, o reino vem, mas você fica fora, essa aqui é a questão, o reino vem, isso é, não tem dúvida, mas você só faz parte, se você estiver preparado, se você estiver arrependido, Joel diz, e acontecerá depois, depois de que, assembleia solene, arrependimento, choro, irmãos, hoje eu estou um pouco atrasado, porque aconteceu, na leitura, então eu li essa oração de Salomão, em 2 Cronicas 6, e ele fala, se o teu povo pecar, e for espalhado, e tiver pragas, se eles orarem, voltarem para este lugar, e se converterem, ouve do céu, depois em outro versículo, ele fala assim, se acontecer isso, 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 se eles arrependerem, fui olhar a palavra no original, eu já falei isso várias vezes, mas eu continuo falando, fui olhar a palavra no original de novo, converter, arrepender, no hebraico, não é, essas palavras chiques, bonitas, e que as vezes, a gente não entende, o que está querendo dizer, arrepender, converter, é simplesmente, uma palavra simples, no hebraico, que chama, virar, e ele é usado, para virar para o mal, ou virar para o bem, é mais ou menos, aquilo que tem nas placas, nas rodovias, conversão, à direita, não é verdade? Conversão, à direita, quando fala assim, conversão, à direita, não está falando para a pessoa, converter para ser crente não, está, está falando para você, inverter, a direção que você está indo, você sai da pista, você passa por cima do viaduto, e você volta, e, inverte, a direção, que você está indo, então, arrependimento, conversão, que é a preparação, para o maior avivamento da história, significa que, hoje, agora, nós precisamos, voltar nossos corações, a Deus, nós precisamos, perguntar para Deus, o que significa isso? O que significa, eu voltar? O que significa, eu arrepender? O que significa, eu converter? Sabe o que significa? E aí, nós vamos para, o ponto número 5, eu quero falar, sobre duas coisas, gravíssimas, que são, moléstias, na igreja, a primeira, chama-se, espírito partidário, espírito de reinozinho, espírito de, de achar, que só o nosso grupo, está certo, que só interessa, o nosso grupo, espírito de não discernir, o corpo, sabe? Houve muita oração, antes dessas últimas eleições, muitas orações, mas, o que nós esperávamos, que acontecesse, não aconteceu, Deus, ouviu as orações, mas não atendeu, sabe por quê? porque a igreja, está dividida, sabe qual o conceito, do mundo sobre a igreja? Como eles concorrem, como eles brigam, como eles se dividem, como eles são partidários, como eles são polarizados, não é quanto eles se amam, não é quanto eles se humilham, não é quanto eles se quebrantam, diante de Deus, irmãos, e às vezes, não é nem coisas negativas, sabe o que que é? Os líderes no Brasil, os pastores, ficam tão interessados, na sua igreja, na sua comunidade, que não estão nem aí, para as outras comunidades, na mesma cidade, que servem a Jesus, que são o corpo de Cristo, estão nem aí, às vezes, eles começam a fazer uma coisa, que o outro já está fazendo, e fazendo melhor, do que eles vão fazer, em vez de ajudar o outro, eles continuam, não, tem que ser o nosso fazendo, um orgulho, um sectarismo, uma falta de discernimento, do corpo de Cristo, irmãos, isso precisa nos afetar, profundamente, esse é um pecado, que chama-se, não discernir, o corpo de Cristo, por isso, muitos adoecem, e muitos, morrem, unidade, não é um negócio, bom, unidade é essencial, se nós não temos, um só coração, com as outras pessoas, com os outros servos de Cristo, nós estamos pecando, contra Cristo, nós estamos quebrando, a primeira regra, para ter um são, para ter a presença de Deus, em nossas vidas, e a segundo pecado, que eu quero, entender, que nós entendemos, que nós precisamos arrepender, e virar, é materialismo, é o Deus mamon, o Deus dinheiro, você as vezes, fala, não, não, eu não tenho isso, mas você, a sua vida, praticamente toda envolvida, está com isso, você não tem paixão, você não tem assim, todo o coração, e Deus fala muito, sobre todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, irmãos, tem muitas igrejas, nos Estados Unidos, e tem no Brasil também, pessoas de Deus, pessoas que vão para a igreja, todo domingo, pessoas que dão o dia, pessoas que são fiéis, pessoas que fazem tudo direitinho, mas seus filhos, estão no mundo, seus filhos não foram afetados, seus filhos não foram afetados, porque não existe paixão, eles são íntegros, mas não apaixonados, e o Deus mamon, o Deus do materialismo, o Deus do dinheiro, está dominando a igreja, dá uma hora, duas por semana para Deus, e o resto da semana todinho, para o mamon, para o dinheiro, irmãos, não vai ter nada, se nós não tivermos todo o coração, a maior repreensão de Deus, para a igreja, no apocalipse, foi, você deixou seu primeiro amor, a primeira igreja, é Éfeso, e o último, Laodiceia, você está morno, para, arrepende-te, volte, que é essa palavra no grego, volte, volte, então estou falando, irmãos, precisa reunir seus filhos, ao redor da mesa, e ler a palavra, e incutir neles, a palavra de Deus, você precisa ter paixão, você precisa amar a Deus, fora das reuniões, você precisa ser uma pessoa, que está tão tocado, para esse fogo, que você faz qualquer coisa, que for necessário, para que Deus, seja honrado, você nega a sua vida, você busca, isso você pode fazer, você não precisa esperar, avivamento para isso não, isso vem antes do avivamento, antes do avivamento, você falar, eu me arrependo, de ser um crente normal, morno, que não deixou a fé, que é fiel em muitas áreas, mas eu não tenho paixão, eu deixei o primeiro amor, eu quero que o meu amor por Deus, saia da mente, entre no meu coração, entre nos meus membros, entre nas minhas atitudes, eu quero que saia pelos meus olhos, eu quero que meus filhos vejam, que para mim, nada é interessante, ele pode formar na faculdade, ele pode ganhar um dinheiro alto, mas se ele não for apaixonado por Deus, não tem valor nenhum, porque isso vai perecer, eu quero ser apaixonado, eu quero que meus filhos sejam, eu quero que minha igreja seja, isso, não depende de avivamento, isso depende, de preparar o caminho, para avivamento, é isso, que nós devemos estar fazendo agora, é isso, que nós devemos estar, clamando agora, é isso, que nós devemos estar nos ocupando agora, amém irmãos? E o último, e sexto ponto, irmãos, precisamos reconhecer, uma coisa que o Abnero, está chamando de gap, existe uma lacuna, entre o que Deus quer que a gente seja, e o que nós estamos sendo, quando Jesus curava, ninguém saia sem cura, ninguém, hoje tem ministérios de cura, tem pessoas que são curadas de surdez, de paralisia, de um monte de coisas terríveis, mas para cada um que é curado, nove não foram curados, foram lá também, e não foram curados, nós não temos, esse negócio que chama, todos eram curados, quando Pedro passava a soma dele, passava em cima das pessoas, todos eram curados, um grande ministério de cura, nos Estados Unidos, acho que era T.L. Osborne, quando ele leu nas escrituras, essa palavra todos, e ele citou todos os versículos, que falam todos, quando Jesus curava, todos, quando os apóstolos curavam, todos, ele nunca falava, não, você não, você tem que sofrer mais um pouquinho, porque Deus quer te ensinar alguma coisa, não, não, se a pessoa chegava para Jesus, todos eram curados, ele não curava todo mundo, que tinha ali no lugar, não, ele curava todos, que procuravam ele, certo? não, existe muita gente, que não foi curado, mas porque não procurou Jesus, mas, as passagens que fala, quando procurava Jesus, todos eram curados, isso não acontece conosco, a gente ora, ora, fala, 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 mas todos não são curados, graças a Deus pelos que são, mas isso não é o que Deus quer para nós, ele quer, tudo para nós, que tinha no início, ele quer agora no fim, que aconteça, vira comigo para Marcos 16, a última passagem, não a penúltima, a passagem que nós vamos ler hoje, Marcos 16, versículo 14, por último, então, apareceu aos onze, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto, a sua incredulidade, a dores de coração, por não haverem dado crédito, aos que eu tinham visto, já ressurgido, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho, a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, e estes sinais, seguirão, aos que, crerem, é isso que eu quero, que você preste atenção, nós precisamos ter um clamor, em nosso coração, está surgindo, não só aqui, não, toda a parte do mundo, vocês conhecem o Mike Shea, o Mike Shea já esteve aqui conosco, ele está chorando, clamando, pedindo a Deus, e muitos irmãos, em muitos lugares estão, Deus, Deus, estes sinais, seguirão os que crerem, a gente pensa que crer, mas não está acontecendo, o que está errado, falta alguma coisa, falta autorização, falta a sua aprovação, tem alguma coisa fora de lugar, estes sinais, acompanharão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortívia, não lhes fará dano algum, porão as mãos para os enfermos, e estes serão curados, ora o Senhor depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se a direito de Deus, eles pois saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra, com os sinais que os acompanharam, viu aí, pregaram, e o Senhor confirmava, sabe o que significa isso? Eles traziam o documento, e Deus carimbava, ele fala assim, eu assino embaixo, o que estes caras estão falando é verdade, curado, eu assino embaixo, sinais que acompanham a mensagem, nós damos a mensagem, os sinais não acompanham, tem que acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa, precisa acontecer alguma coisa, e aí, eu não vou ler essas outras passagens, mas eu vou só citar, fala em Salmos 133, como é bom e agradável, que os irmãos vivem em união, como o óleo precioso, que desce pela barba, barba de arão, como o orvalho, que cai sobre os montes de irmão, porque, ali, o Senhor ordena a benção, ali, ali, eu quero que você comece a orar, Deus, onde fico ali? Nós precisamos achar-se ali, porque o Senhor ordena a benção, ali, eu quero achar-se ali, e ali é onde? Os irmãos em união, discernindo o corpo de Cristo, submetendo uns aos outros, não se dedicando ao seu reinozinho, ao seu grupozinho, querendo seu grupo crescer, não, abençoando o corpo de Cristo na cidade, exaltando o nome de Deus, se humilhando para que outros sejam exaltados, um espírito de discernimento do corpo de Cristo, quando nós começamos a ter essa atitude, que nós não queremos para nós, nós não queremos sucesso, nós não queremos número de membros, nós queremos o reino de Deus, e nós vamos abençoar quem estiver fazendo qualquer coisa, ali, o Senhor ordena a benção, é ali, é ali, eu quero achar, esse é ali, e a outra passagem é Êxodo, você pode anotar Êxodo 25, 21 e 22, Êxodo 25, 21 e 22, Êxodo 29, 42 e 43, e Êxodo 30, 6 e 36, é, sabe o que fala ali? A arca, e o propiciatório, ali, virei, a ti, no altar ele fala assim, ali, virei, a ti, quando na sua Bíblia fala, tenda de congregação, não é tenda de congregação, é tenda do encontro marcado, Deus, quer, encontrar, conosco, ali, virei a ti, e terminando irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, isso aqui é mais, um testemunho sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida aqui, eu sei que muitos irmãos, tem ficado às vezes confusos, com a setorização, tem achado que, a setorização, é uma, é uma volta, a divisão, é uma, é reverter a unidade, eu quero dizer para vocês, que não é isso, de jeito nenhum, e você precisa entender, o que está acontecendo, você precisa entender o seguinte, que entre nós, os 15 presbíritos dessa igreja, Deus tem trabalhado por anos, acabando com o nosso orgulho, acabando com nossas motivações erradas, acabando com a nossa, vontade de nos defender, de atacar o outro, de brigar um com o outro, Deus tem mexido muito conosco, não terminou ainda não, mas, está bem avançado, e bem mais avançado, do que eu já vi em outros lugares, nós não vamos dividir, nós não vamos brigar, nós estamos unidos, nós estamos passando problemas, eu, Marion, Jamê, mas nós estamos firmes, firmes na rocha, e nós estamos unidos, com o presbitério, unidos com a supervisão, do presbitério, unidos com os setores, nós estamos unidos, e essa união, foi as duras penas, e foi muito difícil, mas essas coisas, que Deus fez, não vão ser desfeitas, nós não vamos voltar atrás, agora uma coisa negativa, que aconteceu durante esse período, é que a igreja, ficou toda reunida aqui, mas não havia, espaço, para novos ministérios levantarem, para novas pessoas, começarem a fazer as coisas, não havia, espaço, não havia maneira, então nós estamos abrindo, e vendo nos setores, duas coisas, eu quero que você preste a minha atenção, não é em um setor só, é em todos os setores, nós estamos vendo, evangelismo, que não estava tendo, e nós estamos vendo, novos ministérios levantando, que não estavam levantando, isso é muito positivo, isso traz alegria para nós, isso traz satisfação para nós, mas preste bem atenção, existe um grande perigo, de termos a mesma atitude, das igrejinhas, que tem por aí, denomínios nacionais, de voltar cada liderança, setor para seu setor, de desrespeitar, de não unir, com todo o corpo de Cristo, primeiro com o MC em si, mas depois nós precisamos começar, a passar para as outras igrejas, na cidade, nós precisamos começar, a discernir o corpo, porque ali, o Senhor, ordena a benção, nós vamos trabalhar, nos grupos, nos setores, evangelismo, nós vamos trabalhar, levantando jovens, e outros ministérios, nós vamos incentivar, nós vamos animar, nós não queremos, ter um padrão alto, nós queremos que pessoas, cometam erros, e façam coisas imaturas, mas nós queremos, que eles sejam animados, e que a igreja, seja viva, nós queremos isso mesmo, mas nós não queremos, que o espírito de partidarismo, o espírito de individualismo, o espírito de sectarismo, atinge, isso é perigoso, isso pode acontecer, e nós não queremos, que isso aconteça, de jeito nenhum, nós estamos vigiando, para que possamos, avançar, para evangelismo, e formação de novos ministérios, mas não retroceder, na unidade, amém? e quando se fala de unidade, perde, tá? Quando se fala de unidade, você perde, porque você quer focar, naquele grupo, naquela coisa, você quer que, e aí tem que tirar uma reunião, que não é do grupo, e aí perde aquela reunião, entendeu? Então, porquê que as pessoas, os pastores, são todos focados, nem podem sair, para um encontro de pastores, onde eles seriam edificados, os outros pastores, eu falo por aí no Brasil, eles nem podem sair, ah não, posso sair, porque a igreja precisa de mim, você precisa sair, a igreja, é de Jesus, não depende só de você, e, então assim, irmãos, vamos vigiar, para avançar, como o MC, aqui na cidade, e avançar, como pessoas, que estão discernindo, o corpo de Cristo, com as outras igrejas, aqui na cidade, em nossos bairros, em nossos, se nós, pudermos ajudar, outra igreja no bairro, vamos ajudar, vamos discernir, vamos transmitir, um espírito, não partidário, e vamos procurar, o ali de Deus, ali, o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre, aleluia Jesus, Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, por esta manhã, e nós pedimos, que o Senhor, derrame sobre nós, o entendimento, daquilo que foi falado, nesta manhã, o entendimento prático, que não seja teórico, mas seja prático, ensina-nos o que é voltar, ensina-nos o que é arrepender, ensina-nos o que é converter, como que a gente volta, o que a gente precisa voltar, para o primeiro amor, o que a gente precisa fazer, Senhor, em termos práticos, nesta próxima semana, nós queremos voltar, nós queremos ser candidato, para a Tua bênção sobre nós, nós queremos ser candidatos, para surpreender, os principados e potestades, nós queremos ser candidatos, para esse derramamento do Espírito Santo, nós queremos ser candidatos, para ser transformado, na imagem do Teu Filho amado, isso nós pedimos, em nome de Jesus. Música Amém. 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 Dá-nos a visão da igreja gloriosa, dá-nos a prática da verdade em amor, dá-nos revelação da Tua ceia. Dá-nos o amor, Tu és o amor, dá-nos o amor, Tu és o amor. Amém. 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 Aleluia!